Então, pessoal, eu aqui novamente, sou o professor Heber Gomes e juntos a gente vai discutir sobre possibilidades de aplicabilidade de matemática. Lembra que eu falei que na unidade de matemática ela tem cinco unidades temáticas? Então, números, grandezas e medidas, álgebra, geometria e probabilidade estatística. Hoje a gente vai discutir sobre números. O que é que mais surgem, né? A gente sabe que números têm seus respectivos conjuntos e suas representatividades, seja eles números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, né? E assim sucessivamente. O que cada representação desses números tem? Então, pessoal, a primeira dica que eu dou sobre números é o seguinte, trabalhar a perspectiva de estimativa. Sempre muito bom saber qual o valor estimado daquele outro valor natural é importante. Unidades de medidas a gente vai ver em grandezas e medidas. Entretanto, o que a gente precisa fazer é saber essa relação. Por exemplo, você já ouviu falar de que na determinada cidade XYZ choveu equivalente a 30 milímetros, 35 milímetros, né? E o que é que isso representa? Significa que por cada metro quadrado choveu 35 milímetros, né? Digamos que na cidade de Recife choveu 35 milímetros, ou seja, a cada um metro quadrado significa que choveu 35 milímetros e que isso representa quanto em litros. Então, a gente precisa compreender essas relações. Essa é a primeira dica. Segunda dica que a gente precisa saber, essa relação de mudança de unidade de medida, né? Entre centímetros para metros, entre milímetros para litros, né? E assim sucessivamente. Uma das coisas que a gente também precisa compreender nessa unidade é sobre a questão de equivalências, né? Essa perspectiva de a questão de razão, a questão de proporção, né? A equivalência. A gente vê também muitos exemplos que também estão atrelados com a questão de grandeza e medidas, mas é a questão de escalas, né? Isso cai muito. Então, é preciso a gente compreender como é que se dão essas relações de equivalência, essa questão de razão, essa questão de proporção. Porque essas aplicabilidades, elas se transitam entre as unidades. Como eu tinha dito para vocês, o fato de termos cinco unidades não quer dizer que elas estarão vendo de forma isolada. A gente não vai ver a compreensão de números de forma isolada. O que é que esses números também representam com outras unidades. E aí, quando a gente vê uma questão de razão e proporção, a gente está vendo números que estão se relacionando com grandezas e medidas, que também estão dentro do eixo de grandezas e medidas. Como eu tinha explicado. Então, assim, fiquem muito atentos com relação, essas relações que permeiam, né? Onde a gente também pode ver a aplicabilidade de números com probabilidade estatística dentro do eixo também de geometria, assim como também dentro do eixo de álgebra, né? Então, você observa que essa questão de discutir sobre números é uma unidade temática que transita com os outros. Então, sempre muito atento nessa questão de equivalência, de escala, de razão, de proporção e você conseguir fazer essas relações. Vem preocupar conosco e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá! Forte abraço!